Outro exemplo utilizando a tabela das transformadas de Laplace. Então aqui nós temos a função t quadrado e de menos 3t mais e de menos 4t vezes seno de t. Então olhando a nossa tabela, eu vejo que eu tenho essa função t elevado a n, t elevado a n, e de at, e de at. Então observa aqui, o n vale 2 e o a vale menos 3. Então fazendo a substituição nessa função, nós vamos chegar aqui. Este caso aqui, ele vai ficar um n fatorial, então ele vai ficar um 2 fatorial sobre, o valor de a é menos 3. Então ele vai ficar s menos menos 3 elevado ao quadrado, mais 1, seria o n mais 1. e de menos 4t seno de t, e de menos 4t seno de t. Então o valor aí que nós temos como a vai ser o menos 4, e o b seria 1. Então ele vai ficar na função mais 1, que é o valor de b, sobre s menos a ao quadrado. Então eu vou ter s menos menos 4 ao quadrado, mais b ao quadrado. Então mais 1 ao quadrado, que é o valor de b. Então com isso nós vamos ficar, como 2 fatorial é 2 vezes 1, então eu vou ter 2, sobre s menos menos 3, multiplicação de sinais aqui vai ficar mais 3, então s mais 3, 2 mais 1, 3. E aqui eu vou ter 1, sobre outra multiplicação de sinais, negativo com negativo aqui vai ficar positivo, s mais 4 ao quadrado, mais 1. Nesse caso aqui você poderia até desenvolver esse produto notável aqui embaixo e depois somar com 1. mas como o objetivo aqui é só utilizar as tabelas da transformadas, nós vamos concluir o exercício nessa etapa aqui.